Galera, galera, maravilha, ó, mais um dia começando aqui em Portugal, o treino já tá feito, o dia tá bonito, ó o metro lá na frente, ó, e agora eu vou tratar da minha vida, ó, aqui o papelzinho bacana pra eu não ganhar mais contra-ordenação no meu carro, e agora eu vou cortar o cabelinho, rapaz. E ó, que eu já tô dentro de casa, já vou fazer aqui o pequeno almoço, ou, 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 na verdade, o pequeno almoço eu tomei antes de ir pra academia, agora eu vou fazer o pós-treino, é que é um, é água, que eu coloco o whey protein, que é de morango, e depois a banana. A minha mãe já tá aqui nesse momento, ó, também tá fazendo o pequeno almoço dela, é diferente do meu, e ela já andou de bicicleta hoje. Ô, mãe, e quanto tempo de bicicleta hoje que você fez? Eu faço direto 40 minutos, né? Aí tem só açúcar, ó, veneno, hein? Não, mas é só um pouquinho. Hoje deu uns 30 e poucos, tem dia que eu faço 40. É, então você tá começando a ficar bem nesse negócio aí, né, mãe? É, claro. 20 minutos já é o suficiente. Aí, então, olha, parabéns aí pelo exercício, mãe. De nada. Parabéns, obrigada. Não, e olha aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, olha como que é o café da minha mãe, ó. Aqui em Portugal o café é pretinho, minha mãe faz o café aqui que ele fica marrom, ó. Lá no Brasil tem muita gente que eu percebo que gosta do café um pouco mais fraco. Aqui em Portugal o café é muito mais, muito mais forte. Olha, em contrapartida tá aqui a minha receita, não sei se vocês conseguem ver ali dentro, ó. Basicamente é o whey protein, é um scoop de whey protein. E aqui, ó, é banana. Tem banana aqui dentro, ó, deixa eu pegar aqui o foco. Isso aqui basicamente é banana, água e whey protein. Olha só, eu vou bater tudo aqui, olha como que fica, hein? Ih, rendeu mais do que eu imaginava. Olha aqui, ó, olha o tanto que deu. Isso aqui, ó, vamos ver um copo só quanto isso que dá. Aqui, ó. Aqui eu vou ter que tomar isso aqui tudo, porque isso aqui é o meu pós-treino, ó. A proteína tá toda aqui, ó. Olha aqui, isso aqui foi só um copo, e ainda não é o tanto que tem. Mas vamos lá que é saudável, hein? Ah, e é saudável e gostoso. Só que eu tô fazendo essas coisas aqui agora, só que daqui a pouco eu vou ter que sair pra rua pra resolver algumas coisas. Tem, por exemplo... Ih, gente, aqui tô vendo a casa ali na frente. A casa parece que tá caindo. Engraçada a construção ali na frente, mas acho que tá tudo bem, impressão minha. É... Minha mãe tá até olhando. Não, mas eu vou ter que resolver umas coisas que daqui a pouco na rua, e eu vou levar vocês comigo pra vocês verem. Aí eu vou cortar meu cabelo também. É bom que eu mostro como que é uma barbearia aqui em Portugal, como que é... Como que funciona. Tem muita gente que me pergunta isso. Poxa, Léo, quanto isso custa pra cortar o cabelo em Portugal? Esse barbeiro aí dá dinheiro. Eu vou mostrar isso pra vocês também. Tá cortando o cabelo aí, ó. O mano tá mandando papo aí, ó. Não, hein, galera? Acabei de cortar meu cabelo aqui. Eu vou ter que mostrar pra vocês isso aqui, ó. Na Avenida da República. Eu indico porque o pessoal é bom mesmo, ó. Na Avenida da República, parte central. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Kingsman The Barber Service. Gente, eu cortei aqui, ó. E agora, olha aqui o resultado do meu cabelo. Ih, maravilha, maravilha. Gente, olha aqui, ó. Acabei de tomar um cafezinho lá na barbearia aqui. Ó, cheguei, mãe. Dá um papo reto aqui, ó. Pra além da gente cortar o cabelo lá, ficar na régua. Ô, gente. O que é bom tem que ser falado aqui, ó. Na Avenida da República, Kingsman Barber Service. Então aqui, ó. Você vai lá. Tem até sinuca. Entendeu? Tem sinuca lá. Se a pessoa quiser jogar sinuca, ela joga. Se ela quiser beber um drink, ela bebe. Porque o que é que acontece? É um espaço pra você ficar bonito e socializar. Entendeu? Eu tô puxando de saco. Eu tô falando a verdade. Que eu cheguei em casa, fiquei até mais bem disposto. Minha mãe viu, não foi, mãe? Foi. Eu cheguei aqui já feliz. Porque o homem, quando corta o cabelo, não quer guerra com ninguém. Aqui, ó. Mostra, não quer? Não dá um tchau pra nós aqui? É, o pessoal, os vizinhos aqui estão dando tchau pra gente. Mas, ó. O que que acontece? Tá aí a recomendação, ok? Eu vim aqui pra casa rapidinho, porque na rua tá frio. Então, quem quiser, ó. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, nos comentários, o Instagram deles, assim. Segue lá e vem cortar o cabelo em Vila Nova de Gaia. Ó, e ó o almoço, como que tá? Quem vê assim, acho que eu já tô terminando de comer. Só comecei, ó. Isso aqui é só isso aqui que eu tô comendo pra já. O nutricionista que mandou. Entendeu? E aqui, ó, a minha mãe. Minha mãe, normalmente, ela acha que... Eu tô olhando... Ó. Tá olhando com essa cara pra mim, porque... Não dá pra aqui, assim, não. É porque ela acha que é pouco. Mas é pouco mesmo, também acho pouco. Mas o nutricionista falou, né? Que é pra poder perder a gordura da barriga. Então, tô seguindo as orientações dele. E voilà! Apresento pra vocês, senhoras e senhores, o novo Leonardo. Olha a diferença do cabelo. Pessoal, ui, caramba! E eu, na minha juventude, eu sempre usei o tupete, assim, ó. Agora, eu fiquei com 23 anos, na casa dos 20. Eu vou falar assim, usa o cabelo mais baixo. Só que aí eu dei saudade agora e vou usar assim, ó. Maravilha! Um novo homem. É, pra honra e glória do senhor aqui. Agora, tá o cabelo na régua. Mas agora, ó, depois que eu falei com vocês aqui da hora do almoço, eu estive fazendo algumas coisas aqui e fui tomar um banho. Agora eu vou comer a minha refeição da tarde e refletir sobre uma coisa, né, pessoal? É engraçado. Hoje em dia eu vejo aqui o pessoal trabalhando na barbearia. Minha mãe tá ali agora no telemóvel procurando emprego também. E aí vem umas lembranças de quando eu recém cheguei aqui em Portugal. Eu passei por uns apertos que eu não quero de forma alguma que você que tá me assistindo passe. Ah, eu sonho a morar em Portugal e eu vou chegar aí e vou encontrar uma vaga. E eu vou explicar pra vocês qual que é. Eu vou encontrar uma vaga que, poxa, eu vou ganhar muito dinheiro. Logo no primeiro, segundo, terceiro mês de Portugal, já vou estar ganhando mil, dois mil, três mil euros. Gente, pura ilusão. Cuidado com isso aqui. Olha, enquanto eu falo que eu tô sendo um novo homem, gente, peraí. Não é só em termos de aparência, não. Olha o meu lanche da tarde. Não, agora eu tô andando ali, entendeu? Parar com esse negócio de ficar comendo coisa ruim. Depois eu fico até mal psicologicamente, que eu tô me degradando, aí não funciona. Ô mãe, como que tá isso aí, a procura de emprego? Tá dando certo pelo telemóvel, pela LX? Como que tá sendo isso aí? Tá, já tem duas aqui, duas empresas aqui pra eu... Agora eu vou ligar pra lá, eu já mandei um e-mail. É mãe, liga que é melhor, viu? E olha no LX que o Marketplace também, lá no Facebook, lá também aparece vaga de emprego. Acho que é no Marketplace, não é os grupos, mãe. É atenção nessas duas coisas. Eu acho que eu tenho grupo no Facebook. É. Aí você veio, se precisar, me fala que a gente liga aqui pelo meu telemóvel também. Mas seu telemóvel tem crédito, né mãe? Eu acho que tem. Então vamos continuar. Ó mãe, eu vou dar um papo reto aqui pro pessoal de emprego que... Isso aqui é pra acabar com a vida da pessoa, bem dizer. Se ela chegar aqui em Portugal. Você sabe qual que é? Antes fosse. É pior. Pior? É um emprego que simplesmente a pessoa pode trabalhar e não receber. E ainda assim o patrão vai estar cumprindo com a legalidade. Sério? Ela vai trabalhar, pode não receber e vai ficar em maus lençóis. E o patrão ainda combinou isso com ela. Eu já te explico. Não, e antes que alguém me questione aqui... Poxa, Léo, você mostrou lá o corte de cabelo, mostrou tudo como que foi, direitinho. Só que não falou quantos que ganha um barbeiro aí em Portugal, mais ou menos. Porque a gente fica curioso, né? Pra saber se ganha pouco, se ganha muito, se vale a pena investir em barbearia aqui. Pessoal, não vou mentir pra vocês, viu? Eu acho essa aí uma vaga bem promissora pra quem deseja vir pra Portugal. Trabalhar na área da beleza, na área da estética. Muito promissora mesmo. Eu conheço aqui vários brasileiros, compatriotas que vieram pra cá. E estão hoje em dia bem qualificados. Porque entraram nessas áreas. Ou de barbeiro, ou cuida de estética, estética feminina também. Então é muito interessante. Só que agora eu dei o papo na minha mãe. Que tá ali nesse momento folheando a OLX, folheando o Facebook pra ver o que é que encontra. E ela falou assim pra mim, será que o primeiro emprego pra um brasileiro aqui, pra um imigrante recém-chegado em Portugal, o pior de todos, é restauração? Gente, é assim, talvez de correria, de dar duro. Pode ser, depende da pessoa, né? A lei, restauração, às vezes é pauleira, sobretudo no verão. Que é uma correria bruta, às vezes nas obras também. Só que a pior coisa pra um imigrante que tá com a vida instável, é ter também instabilidade salarial. E poxa, Leo, o que você quer dizer com isso? Não, e mostrando essa paisagem aqui, eu não vou enrolar muito não. Basicamente é a área de vendas. Olha aqui, ó. Tô mostrando a cidade, a área de vendas, sobretudo em certas repartições específicas de vendas, né? Por exemplo, telecomunicação. Ah, vai vender aqui, ó. Tá vendo essas anteninhas aqui em cima das casas aqui, ó? Vai vender pacote de televisão. Gente, muito cuidado com isso, porque eu já vi, ó, brasileiros desistindo de Portugal, se arrependendo de terem vindo pra cá, porque entraram nessa área, sobretudo na hora errada, e depois, ó, ficaram sem dinheiro algum. Então, eu falo isso aqui tudo, ó, sem medo de errar, entendeu? Eu passei por isso, eu vivi na pele essa situação, e eu vi vários amigos meus, amigos assim, eu conheci eles na altura, vieram pra Portugal na mesma altura que eu, começaram a trabalhar nesse tipo de serviço, insistiram, e depois, ó, tiveram que voltar pro Brasil. E no fundo ainda, se sentiram como se, que eu posso falar com vocês, aldrabados. Mas aí que tá a questão. Você não pode recorrer e falar assim, ah, me enganou, e assim, de forma alguma. Eu te explico o porquê. No anúncio, normalmente, dessas vagas na internet, gente, eles colocam uma coisa muito linda. A gente de vendas. Venha trabalhar conosco se você tem sede de progresso. Se você é uma pessoa dedicada, esforçada, a pessoa vai ver assim, meu Deus, que é isso? Eu sou isso tudo, isso é até interessante pra mim. Se você tem todos esses requisitos, você é uma pessoa diferencial. Não nasceu pra ganhar um salário mínimo. Vem trabalhar conosco e, de acordo com o seu esforço, ou seja, de acordo com as suas vendas, receba um salário alto. Algo mais ou menos assim. Aí, poxa, aquele brasileiro recém-chegado, vendo a maioria das pessoas ganhando um salário mínimo, quando muito, sei lá, uns 900, 1000, 1200 euros, fala assim, meu Deus, peraí, eu sou uma pessoa esforçada. Eu saí do Brasil, vim pra Portugal. Eu já sou uma pessoa, assim, que tem uma atitude. Eu fui, eu migrei. Agora, um trabalho desse aí vai ser fichinha pra mim. Vai ser fichinha pra mim. Eu tenho capacidade de receber 4 mil, 3 mil euros, se eu vender muito. Então, vamos lá tentar a sorte. Aí, nesse tal de tentar a sorte, sabe o que é, Tess? A pessoa vem pra Portugal com dinheiro, de certa forma, contado. Recebeu lá em reais no Brasil, foi pra cá, tem que transformar em euros. O dinheiro aqui não vale quase nada. Aí, dois pontos principais. A instabilidade salarial, você não sabe quanto você vai ganhar no final do mês. E depois aí tem um agravante. Você tá começando nessa área, você não tem experiência. E, independentemente, se você tem experiência, talvez, em alguma área de vendas no Brasil, aqui eles vão ter que te dar um treinamento. Seja na área de venda de casas, seja na área de venda de telecomunicações. E é o famoso trabalho porta-a-porta, foi esse aí que eu fiz na altura. E esse aí, simplesmente, pessoal, é o terror, viu? Porque, três meses de formação, olha aí! Durante essa formação, você tinha uma ajuda de custo de, sei lá, 150 euros. Nada! Isso aí não é nada. Só que, dentro desse período, você conseguia, ainda assim, ligar pra algumas pessoas. Sem experiência, sendo formado, você ainda, como um formando, tentando vender. Nos três primeiros meses, aí vai lá, poxa, tenta ligar pra alguém, e aí chega o nosso segundo ponto. Falei que são dois pontos aqui que são complicados pra essa área. O primeiro é a instabilidade salarial. E o segundo ponto, infelizmente, a verdade tem que ser dita. Por mais que existam várias pessoas aqui de bem, que vão tratar todo mundo de igual pra igual, nacionalidade X, nacionalidade Y, vão tratar a pessoa com educação. E, assim, já foram várias as vezes que eu fui mal recepcionado numa chamada e indo na casa de alguém por ser brasileiro. Eu não tô brincando, não. Já teve vez de eu ligar pra uma senhora e falar assim, olá, bom dia. E ela, logo, logo, assim que ela anotou o meu destaque, bom dia é nada, é bom dia. Falei, caraca. Falei assim, olha, bom dia. Aí, gente, e aí vocês imaginam o nível que chega a isso. Aí eu tentei ainda ser educado e conversar com ela, né, assim, tranquilo, mantendo a calma. Aí ela ainda falou comigo assim, olha, desculpa lá, não vale a pena perder seu tempo. Eu não vou ser atendida por um brasileiro, não. Se tiver algum colega seu aí que fala português, passa ele pra mim que eu converso com ele. Agora eu não quero conversar com o brasileiro ao drabão, não. Gente, isso dói. Dói e dói muito. Porque a gente sai do nosso país, vem pra cá trabalhar honestamente e pra além da gente pegar o emprego que a gente fala, opa, eu vou, entre aspas, contar com a sorte. Se eu vender, eu ganho muito. Se eu não vender, eu não ganho nada. Aparecem pessoas assim. E o mais complicado de tudo é que o seu dinheiro no final do mês depende dessas pessoas. Aí, em contrapartida, é isso? Tem aqui, ó, a cozinha. Muita gente vai trabalhar logo na restauração. O meu primeiro emprego foi isso, lavando pratos, ok? Foi puxado, né, no lodo, no verão. Foi complicado, tava ali. Não tinha hábito, mas no final do mês eu tinha, pelo menos, o meu salário garantido. Quando eu quis dar, de uma certa forma, o passo mais do que a perna, eu vi lá a oportunidade de ganhar, ah, você pode ganhar 3 mil euros, você pode ganhar 4 mil euros, de acordo com o seu esforço. Aí, ó, eu caí numa furada. Não, Léo, mas calma aí. Você deve estar falando isso tudo aí, porque o mercado de telecomunicações, de fato, é mais complicado. Talvez fosse pra vender alguma casa, se fosse num mercado imobiliário, seria mais fácil. Pessoal, duas situações. Eu, uma vez, fui numa agência imobiliária, não vou citar aqui o nome, e na entrevista, o rapaz foi bem direto comigo. E eu até gostei dele ter sido direto, mas, de uma certa forma, aquilo lá pegou fundo, sabe? Eu vi assim, meu Deus, a pessoa pra ser imigrante, sei lá, independentemente do país, ela tem que passar por coisas que ela nunca havia imaginado que iria passar. Na entrevista, ele falou assim comigo, olha, como que tá a sua condição financeira? Eu falei assim, tá mal. Eu fui bem sincero com ele, tá mal. Eu tô precisando desse emprego aqui, muito, e, enfim. Aí, ele falou assim comigo, olha, sua condição financeira tá mal, vou ser bem sério consigo. Essa vaga aqui não é pra si, não. O senhor vai ter que fazer um treinamento de mais ou menos 3 meses, pra depois, sei lá, no quarto, quinto, começar a ganhar o seu dinheirinho. E olha lá, se você conseguir fazer boas vendas. Aí, eu fiquei assim, um pouco chateado, eu tava precisando da vaga, ele me explicou. Ao mesmo tempo que eu fiquei chateado, eu gostei da sinceridade dele. Porque, senão, depois, ele se pediu, não, vem aqui pra nossa empresa. Aí, depois, eu começava a ficar ali, ó, desorientado, sem dinheiro, enfim. E estragar a minha vida pessoal toda. Aí, eu falei com ele, olha, eu, entretanto, conheço uma senhora, uma menina, que tá aqui em Portugal também, e ela tá querendo trabalhar. Ela tá à procura de vaga também. Será que eu posso indicar ela pra vir aqui, pra fazer entrevista de emprego com vocês? E, nessa parte, quando eu falei, assim, essa questão de que, ah, o imigrante tem que ser forte mesmo pra imigrar, pra buscar uma vida nova, pra encarar essa batalha. A resposta, quando eu falei dessa menina que queria trabalhar, que esse senhor me deu, foi, assim, o que mais pegou pesado. Ele foi direto, ele não tava sendo, não tava querendo fazer qualquer tipo de discriminação, assim, mas ele foi sincero, mas pegou pesado, rapaz. Ele falou assim, olha, a sua amiga é de que nacionalidade? Eu falei assim, é brasileira, por quê? Ele falou assim, não, olha, não tem necessidade dela vir, não. Eu vou ser bem sincero consigo novamente, eu já fui sincero quando me disse que, sobre essa condição, vou ser sincero agora também. Infelizmente, a imagem da mulher brasileira aqui em Portugal tá muito manchada. Esse senhor me disse isso na entrevista. Não vou falar a gente imobiliária, mas ele me disse isso na entrevista. Era só eu e ele, assim, na sala. Não vale a pena ela vir, não, porque, infelizmente, a imagem da mulher brasileira tá um bocado manchada aqui em Portugal e, muito provavelmente, ela não vai conseguir atrair boas vendas. A gente busca escalar uma imagem ali mais forte, assim, e eu acho que o perfil da sua amiga, infelizmente, pela nacionalidade dela pra já, não é o mais forte. É, pessoal, aquilo lá pegou pesado comigo na altura. Eu entendi que o senhor queria ser realista, queria passar a visão dele, né? Mas aquilo lá eu fiquei, assim, um pouco chateado, viu? E atenção que, neste vídeo, eu não tô querendo insinuar de forma alguma. Ah, português é racista, português... Não, não é isso. De forma alguma, né? Infelizmente, pessoas más vão existir. Tanto em Portugal, quanto no Brasil, China, Estados Unidos, vão existir pessoas más. E a partir do momento que o seu salário, no final do mês, depende do público, e o grande público inclui pessoas tanto boas quanto más, você tá numa situação complicada, entendeu? Então, tenham muito cuidado com isso, pessoal, porque eu, na altura, eu decidi sair dessa área de trabalho de vendas. Eu me esforcei, poxa, e assim, eu particularmente assumo pra vocês que eu não tenho dificuldade pra me comunicar com uma pessoa nova, né? E eu, assim, falar, ah, bom dia, tudo bem e tal. Eu falo, poxa, não tenho, não sou uma pessoa tímida pra comunicar assim com uma pessoa pra vender alguma coisa. Tanto que eu já trabalhei aqui em várias outras áreas de atendimento ao público. Só que, poxa, meu salário, nessas outras áreas que eu trabalhei com atendimento ao público, não dependia diretamente das pessoas ali compraram ou não o meu produto, né? Eu tava atendendo o público, mas, poxa, é diferente você atender e você ter que vender pro público. Pra o seu dinheiro cair no final do mês. Então, eu vi várias pessoas voltando pro Brasil, pessoas que eu adicionei no WhatsApp, por exemplo, e depois conversaram comigo e falaram assim, poxa, Léo, eu me arrependi de ter ido pra Portugal, viu? Eu tive mais experiência aí. Só que por quê? Infelizmente, caiu na área errada. Se, por exemplo, tivesse pegado um trabalho num, sei lá, numa hotelaria, começando a lavar prato, depois talvez progredia, começava a ganhar um pouquinho mais, ah, tá lavando prato, depois vai trabalhar como ajudante de cozinha, depois como chefe, por mais que o trabalho no início, a nível braçal, seja mais complicado, depois a pessoa sobe e, pelo menos, todo final de mês tem o dinheiro garantido. Aí não, as pessoas que vieram pra cá, insistiram nessa área, deram um murro na ponta de faca, voltaram, tiveram que voltar pro Brasil, alguns até pegaram o dinheiro emprestado e ficaram assim, com a mão na frente e a outra atrás. Ô, Maquiago, eu dei um papo reto aqui pro pessoal, o negócio foi meio pesado, mas é importante pro pessoal entender, né, porque tem muita gente que entra nesse tipo de área, pra alguns pode dar certo, não tô querendo, ah, nunca vá pra essa área. Se calhar existem pessoas bem-sucedidas nessa área, que é a área de vendas, mãe. Depois o salário da pessoa ali depende disso. Fala a verdade, você trabalharia nessa área aí ou não? Atenção que você pode ser sincera. Não trabalharia. Por quê? Porque eu já tive essa experiência no Brasil mesmo. Já? No Brasil também? Mexia com vendas. É sério, mãe? Só recebia se eu vendesse. Quando foi? Vendas de revistas da avó. Ah! Então também não é coisa só de Portugal, tá vendo, mãe? Não, não, não. Se eu vendesse, eu tinha dinheiro. Se eu não vendesse, eu não tinha dinheiro. E às vezes a pessoa também comprava alguma coisa e não me pagava, eu tinha que tirar do meu bolso e pagar. Misericórdia. Agora pensa, mãe. A senhora trabalhou no Brasil nessa área de vendas, ainda, né, digamos, no seu país, onde que, ah, tinha algum... Ah, a coisa apertou, ia buscar ajuda de parente ou assim? Não, lá no Brasil, a gente tá na terra da gente, é fácil. Você mexe com venda, trabalha com venda se você quiser. Você vê que não tá dando certo, você parte pra outra. Agora pensa em imigrante, mãe. Agora o imigrante, não é imigrante. O que aparece, ele tem que pegar, coitado. Aí ele chega aqui, pega uma venda, depois fica enroscado, não precisa ganhar nada no final do mês. Não, não. Aí vem as contas pra pagar, né? Arrendamento. E o valor do salário não cai. E não tem salário. É complicado, viu? Não, e pra chegar aqui na reta final desse vídeo, a gente tá falando aqui de corte de cabelo, profissão de barbearia, estética, minha mãe procurando emprego. A gente tá até querendo ir aqui perto, na escola, que tem pra ver se a gente arruma pra ela na área da limpeza, ou então pra fazer merenda pras pessoas. Muita atenção a isso, porque por mais que eu te informe sobre isso, há muita gente que vai chegar, sair do Brasil e ficar pra Portugal, vai entrar no LX da Vida, no Facebook da Vida, e vai ver aquela descrição de vaga, a coisa mais linda do mundo. Procura as pessoas com competência, agente de vendas, coloca aquele luxo todo na descrição da vaga pra te atrair e começar ali a trabalhar junto com eles. E o mais interessante, é que eu posso usar esse termo, é que pra área de vendas, a empresa que tá te contratando, poxa, às vezes é uma empresa me churuca, ela não tem que fazer grande investimento. Talvez uma empresa terceirizada, que trabalha juntamente com a nossa, com a Vodafone, enfim, e ela não tem que fazer grande investimento pra te contratar. Por quê? Você só vai ganhar se vender. Se você vender, automaticamente a empresa ganha também. E aí que vem o seu dinheiro. Se você não vender, ah, ok, tranquilo, tchau, tchau. Porque eles não estão pagando salário fixo ali pra você. Entendeu? Então, pessoal, esse é o papo reto aqui que eu quis dar no dia de hoje. Infelizmente, muitos brasileiros vieram pra cá, se calhar até estão passando por situações parecidas agora. Eu, graças a Deus, já saí desse tipo de situação que eu tava na área de vendas, no início aqui de Portugal. Se calhar tem muita gente passando por isso aqui agora, isso aqui pode servir de um alerta. Entendeu? Pra essas pessoas que estão nesse tipo de área agora, algum parente seu, algum amigo seu, ou algumas pessoas que vão vir aqui pra Portugal, e supostamente podem entrar numa área dessa e ficar ali enrascado com dinheiro. Entendeu? Não ter dinheiro no final do mês e as contas estarem andando. Aí depois acontece como muitos brasileiros que vêm pra cá se arrependem de trabalhar em Portugal porque entraram na área errada. Então, muita atenção a isso. Ok? Se você ver até o final desse vídeo, escreve aí nos comentários o papo reto. A gente tem que dar o papo reto e eu tô feliz com o meu cabelo, né? E, rapaz, a gente tem que dar o papo reto, mas na alegria sempre. Tamo junto e misturado. Deixa o like nesse vídeo, compartilha com alguém que você acha que é importante essa formação porque isso é real, tá? Isso é real. Acontece muito e a gente não pode, ó, tapar os olhos, não. Viu, pessoal? O pior cego é aquela pessoa que pode, mas não quer ver. Então, anota isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like e aí deixa nos comentários o papo reto se você ver até o final desse vídeo. Tamo junto e misturado e até o próximo vídeo daqui. Da Léo TV, Portugal. É nóis!